Hoje no Som em Prosa, eu tô trazendo aqui a Psicodelia Pantaneira com o pessoal do Codinômio Winchester. E aí, gente, beleza? E aí, beleza? Cara, quando eu cheguei a esse termo aí, né, da Psicodelia Pantaneira, eu falei, agora tudo faz sentido. Foi um percurso, assim, o meu conhecimento do som de vocês, assim, de, tipo, numa lista de 9 MPB no Spotify, chegar à busca versão acústico. A partir daí, eu falei, não, legal esse som, né, cara? Daí eu cheguei no EP Ocasiões Espaciais, assim, que foi um negócio meio, falei, caramba, que diferente, né, cara? Que negócio. Pra depois, né, tipo, nessa mistura de Psicodelia, rock, eletrônico, indie meio brazuca, assim, aí que eu fui cair nessas letras também, né? Mensagem de Outras Horas, Vida Vazia também, né? Pô, tem uma letra massa. Pra depois conhecer o EP de vocês de 2014, o 10% Alien lá, né? Que aí já tem, tipo, o Paulista, que aí virou até música de trabalho. Virou um negócio que... Sim, sim. Bom, boa, assim, né, cara? E eu achei bizarro isso, né? Então, foi todo um percurso, assim, de conhecer o som de vocês, pra depois eu descobrir essa terminologia aí da Psicodelia, né? Eu falei, pô, agora faz sentido, né? Porque é um misturar de várias coisas, assim, né? É, quem cunhou esse termo aí foi o Clemente, né? É, o Clemente. A gente fez o Estúdio Show Livre, que é um canal no YouTube, né? Que recebe bandas. E o Clemente, que cunhou esse termo aí. Que falou, ah, vocês são a Psicodelia Pantaneira. E aí a gente adotou, né? Porque, pô, como não, né? Que termo da hora. Sim. E tem todo o lance, assim, né, do Estado, que a gente saiu, assim, tem uma influência na gente aqui, quando a gente, principalmente, convive mais com bandas paulistas, né? Aqui e tal. Pô, tem a gente de outro Estado, lá, do Mato Grosso, do Sul, tá ligado? Que muitas vezes esquece de falar Mato Grosso, do Sul. Não, e o Campo Grande é uma cena do blues também, né, cara? Aí, assim, a galera que não conhece, tipo, acha que, né, não, aí só tem o som mais do Caipira, do Sertanejo. Não, o Campo Grande também tem uma sonoridade do blues fortíssima, das bandas indie, né? Pô, Renê, uma coisa, cara. Os caras, a gente já teve a oportunidade de conhecer algumas bandas que já têm uma certa projeção top, assim, nacional, né? E quem visitou Campo Grande, mano, pelo menos há uns tempos atrás, né, enquanto o Renatão tava vivo, enquanto o bando Velho Jack tava bem nativo, os caras conhecem essas bandas, velho, da cena do blues aí que você tá falando e tal. Pelo menos as bandas maiores que chegaram a fazer parte do circuito, né, de Campo Grande ali e tal, conhecem, mano. E respeitam, assim, o Renato e o Bêbados, pelo menos, que a gente trocou ideia. Sim, sim. Com certeza, cara. E, meu, eu ia perguntar pra você, Sal, o lance de cantar, assim, cara, porque você toca batera, né, mano? E aí, tipo, como é que foi essa incursão ao vocal e tal? Tipo, você começou tocando batera, né? Sim, mano. Eu comecei numa banda chamada Cynical Blues. Era um powertrill e eu fazia backing vocal, né? Na verdade, eu comecei, não, comecei tocando em bar nessa banda, mas eu já tive outros projetos, assim, né? Inclusive com o Lu, que a gente tinha Beduínos antes, que eu era o batera também. E a Cynical Blues, que eu comecei a fazer backing vocal. Aí, depois, na verdade, acho que a gente... Vocês me chamaram, né, pra fazer uma gig cantando. É, na UFMS, né? É. Na UFMS. Tipo, eu era batera, mas também cantava, tocava violão, né? E aí, os caras me chamaram pra fazer uma gig de vocal e aí ficam aí. Fiquei vocal, né? Foi meio... Isso aí. Eu acho massa isso. Porque quando eu falei, pô, uma cara era batera, daí, tipo, ele foi se descobrindo vocalista. E como eu fui fazendo o percurso contrário, né? Eu fui ouvindo o som de vocês pra depois conhecer a história, né? Eu fui conhecer a história recentemente, aí, quando a gente combinou de bater um papo, né? Falei, pô, mas ouvindo o som de vocês, né, cara? Você tem um registro vocal que você faz bem aquelas levadas mais novas no IPB, numa pegada, assim, tipo, mais tranquila e tal. E também aquele rock'n'roll mais alto e tal. Inclusive, com uma influência muito forte do blues na sua maneira de cantar, cara. Total, mano. Total. E na maneira, assim, não sei se transmite tanto, né? Porque o cara era muito único. Mas eu só escrevo música por ter ido nos shows do Renato, com um grande amigo meu que também é compositor. Tenho uma grande influência, assim, mano. E a questão do timbre de voz, cara, eu sou muito eclético, mano. Realmente, assim. Eu sou um cara que não tenho medo de dizer que sou eclético, assim. Eu escuto de tudo, mano. Então, na Winchester, eu quero que a gente use tudo, mano. Inclusive, agora, a gente vai começar a ficar mais bravo, né? Porque a gente tá cada vez mais bravo, né? Todo mundo tá cada vez mais a flor da pele, mais insano. E a gente quer ser cada vez mais barulhento e gritador. E pra isso tem que estudar bastante, né, mano? Se for bagulho de vocal, pra não se danificar, né? Então, fica a dica aí pra quem tá assistindo. Estude muito. Se você quiser cantar, pra não zoar a sua voz. Pois é, cara. Vamos falar um pouco desse percurso aí, até botar o Luciano na conversa também, pra trazer as habilidades guitarrísticas dele aí. E pegando aquele material da sessão acústica, né, que vocês fizeram em 2018, houve toda uma preocupação de arranjos ali também, né? Porque não foi pegar aquela música plugada, eletrônica e simplificar pra tocar no violão. Não, ela ganhou uma cara nova, todo um cuidado de arranjo e tal. Como é que foi isso aí? Então, quando a gente veio a ideia, né, de gravar o acústico, na época, quando a gente tava trampando com a agência Milk e tal, e a gente fez vários ensaios antes pra contextualizar as músicas pro jeito que a gente ia tocar no dia, né? Geralmente a gente usa guitarra com bastante efeito, sintetizador, essas paradas, assim... O Napa, ele usa um pad, né, pra dar uns efeitos eletrônicos nas músicas, versões elétricas. Mas daí a gente fez essa repaginada no arranjo, nós mesmos, ensaiando lá no Estúdio Sal, lá. A gente, antes de viajar pro Rio de Janeiro, né, porque a gente tava morando em Campo Grande, ficava lá, tarde de um tempão lá, desenvolvendo ideias em cima das músicas que já existiam, né? Não, e é legal, assim, né, tipo... Meu, às vezes é uma coisa simples, um riff que você coloca no violão ali, né, tipo, já dá uma outra cara e tal, eu fui construindo. Com certeza. Mas aí agora, então, vocês estão ficando mais bravos, então. Vocês estão ficando mais agressivos, né, no som. O que vocês estão aprontando? Cara, a gente tem... A gente já tinha algumas músicas engatilhadas, né, que a gente tinha escrito aqui em São Paulo, já tava preparando pra lançar. E a gente tá escrevendo mais músicas também, cara. E não nos decidimos ainda se vai sair um EP, assim, propriamente dito, ou se vamos continuar só lançando single. Mas a gente quer ser cada vez mais ativo, mano, e fazer o papel de realmente transmitir uma ideia coletiva, assim, saca? De exercer uma certa... Uma liderança, né, mano? Pra quem tá precisando, assim, de uma voz, né? Pra quem fala alguma coisa e também pra se expressar, né? Expressar um momento, sei lá. Recentemente vocês lançaram, né, o Métrica da Vaidade, aí, já é o primeiro caminhar aí nessa pegada, talvez, mais resistente aí, expressivamente, vamos dizer assim, politicamente também. O que você acha, velho? Cara, é um primeiro passo, assim, pra gente, como assim, voltar a lançar músicas. Mas, talvez, na temática, nem tanto, na temática próxima, acho que vai ser mais esse lance do novo assunto, que vai... não é um novo, mas um assunto que vai ficar mais pertinente nas músicas agora. Obviamente, por tudo que a gente tá vivendo, por toda essa babaquice aí que rola, entendeu? Mas pode-se dizer que é um primeiro passo pra banda. Fazia muito tempo que a gente não lançava música, fazia muito tempo que a gente não lançava material. Muito por causa dessa mudança pra São Paulo, que a gente teve que fazer uma readaptação de vida, quase assim, né? Tipo, de cada um aqui. E daí, agora é a hora da gente lançar tudo o que a gente viveu, absorveu e agora tá interpretando de uma forma musical. O que vocês acham, assim, que talvez tenha sido o que mais modificou vocês nessa estadia em São Paulo, assim? Porque o Campo Grande também é uma cidade grande, tem uma baita estrutura, muita gente, muitos pensares também, né? Não é uma cidade atrasada, conservadora, pelo contrário, né? Mas o que que São Paulo trouxe aí nesse molho do projeto musical de vocês aí pra essas novas canções? Caramba, cara! Mano, a gente passou por muita coisa. Difícil de dizer, velho. Mas é uma cidade muito mais bruta, mano. Aqui o bagulho é na sua cara, assim, velho. A gente foi tentando conseguir trabalho, né? Foi um negócio, assim, conseguir shows, conseguir emprego, conseguir sustentar pra valer e tal. Toda essa experiência fora da zona de conforto, né? Que, pô, a gente viveu 20 anos em Campo Grande e tal. Daí agora chegou aqui, teve esse choque, vamos dizer assim, com certeza reflete nas composições de agora, sabe? Mas também eu imagino que seja, sei lá, um espaço grande pra pensar parcerias também, porque tem muito projeto massa, inclusive com a vibe, às vezes, né? Que de alguma maneira se assemelha com a de vocês, assim, tipo, rolou algumas aproximações também nesses projetos. Total, mano. A gente veio pra cá, na verdade, já com uma parceria, né? Com a Pindorama, a Agência Pindorama. E aí partimos daí e acontece que a gente entrou meio que num... Como o Luque tava falando, num período de adaptação de vida aqui, né, mano? Eu não tinha uma casa fixa ainda, a minha namorada tava vindo pra cá ainda se mudar, saca? Então a gente meio que entrou num loop dessas coisas, enquanto isso a gente tava compondo, a gente tava ensaiando, a gente tava fazendo show. Mas a gente não tava lançando muita coisa, né, também. A gente não tava nessa pegada de buscar selos ou gravadora, nada do tipo. Agora que tamo meio que voltando a fazer isso. É, antes da pandemia a gente tava fazendo bastante show, né, tal, e começando a desenvolver realmente essas parcerias, esses contatos, assim, né? Tinha muitas ideias de fit, essas coisas assim, a gente ainda tem, tamo mexendo. Mas, bem, daí com essa pandemia tudo foi muito difícil pra todos os músicos, galera que trabalha por trás, principalmente, técnicos de som, técnicos de iluminação, caramba todo. Até agora, com essa esperança, assim, voltar, as coisas voltarem mais ao normal, acho que tem muita coisa boa vindo por aí também pra... E, cara, na verdade, a gente também é meio nerd, mano, saca? A gente é meio tímido, sei lá, pantaneiro, saca, do mato. E a gente focou muito no estudo, velho, né? Isso é uma coisa que a gente pode falar pra você, velho. Desde que a gente chegou aqui em São Paulo, a gente tá estudando pra caramba, mano. Eu estudo áudio, né? Agora, o Luque tá dando aula também, a gente tá estudando violão, mano. O Luciano também fez Souza Lima, agora tá na Assembleia Celina. O Napa também, ele chegou a trabalhar numa escola de áudio, ele deu aula, saca? O Tiago também, ele agora tá trampando numa... Com os caras de... Ele é videomaker também, né? E ele tá trampando com os caras lá do LOL, mano, que jogam os bagulhos de esportes lá. Mano, tá vivendo uma vida muito louca lá. Cara, então, aqui, velho, a sensação que a gente tem quando a gente vai visitar a nossa família é que o tempo passa muito mais devagar lá, mano. Aqui, sei lá, o tempo relógio mesmo, mais rápido, assim. Sabe a percepção do tempo? Aqui, velho, passa bem mais rápido, mano. É, eu acho que o fato também de vocês estarem focados, né? Então, com objetivos, com obstáculos que, às vezes, são complicados, acaba dando essa outra percepção do tempo, do caminhar. Mas, gente, eu queria agradecer demais aí essa conversa, desejar boa sorte pra vocês, dizer que, assim, curto o som de vocês há bastante tempo, então, quero aí, tô na expectativa de material novo aí de vocês e que role aí um pós-pandemia muito bom pra vocês, mano. Obrigado pelo convite, hein, Renê? Valeu mesmo. Te agradeço mesmo. Eu naveguei Só pra te encontrar Através desse sonho Que o sonho enobrece a alma de um corpo que precisa acordar Eu gritei Eu gritei Difícil ficar surda Não me ouviu Quando eu sussurrei Quem vai aguentar Quem vai aguentar Mas, eu preciso Discordar 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 é tão bom Discorde de mim Só se vou acordar Só se vou acordar Para ir mais longe Para ir mais longe Precisei me sentar Nos ombros frios Nos ombros frios De quem já morreu E se foi Foi por pensar Desigual Tchau 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 Tchau